Derramo a votação, deputado Severino Ninho, deputado a votação. Senhor Presidente, gostaria de lembrar a Vossa Excelência, e sei que será cumprido o compromisso, da votação do novo Código de Processo Civil. Isso. Portanto, instrumento para a cidadania, para o povo brasileiro, para o Poder Judiciário, para os advogados, enfim, para as partes, para que haja uma justiça mais rápida, mais ágil, e a comissão que elaborou, que trabalhou no novo projeto, que eu fiz parte, fez um trabalho belíssimo, um trabalho importante, e espero que até o dia 20, até o final desse mês, aliás, esta importante proposta esteja votada, porque será também um fator importante para a imagem desta Casa. Esta Casa, no momento em que entregar ao país um novo Código de Processo Civil, terá dado um passo importante para o aperfeiçoamento deste instrumento da cidadania. Muito obrigado. Tem razão, você, nem quiser seguir o Vossa Excelência, que antes do final do meio de agosto, esta matéria será aprovada neste plenário. E não que sejam menos importantes, um segundo encaminhamento, no meu estado de São Paulo.